Comigo, ô meu querido, porque o homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Hoje é praia do nada, você me destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no peito sem sair Comigo, ô meu querido, porque o homem não chora Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo, segura aí Eu fiquei sabendo em uma coisa Hoje eu vi você com outra Gira Eu amo aquele tema, mas eu quis fazer Vamos cantar! Foi aí Que eu percebi Isso aí eu vejo E corre com o vasinho do meu E eu te perdi Vamos cantar E parar de pôr E essa luz só me esqueçurou Naquele momento Brinca com a rocha Vamos cantar Isso aí Você tá fazendo falta Baixa, 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 segura aí Assim, assim Você tá fazendo Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Fazendo falta Se eu pudesse Eu vou dar E eu vi Eu não sei Você pra mim Eu vi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eu estou A wasa A wasa Vamos Vamos, vamos Vamos Hoje eu vi você, não vou pra alguém, só acreditei, quase desmarrou, depois eu vim sentindo em querer, foi aí que é fechada que, o que, se eu percebi, o que, se for um vazio meu, eu te perdi, nem fiquei, sem, nesta noite sobe, fiquei surdo, né galera, mas você é bloco, joga por cima, se eu puder, se eu for um vazio meu, você tá fazendo falta, não é, você tá fazendo falta, Ou é na falta Se eu pudesse eu voltaria assim Mas vai ver, sim Você tá fazendo falta Quem tem parceiro para o sábado Ele botou a mão no coração Pra lá e pra cá Pra lá Pra terminar assim Você tá fazendo falta Muita falta Sem mudar